Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, né, começo de semana, primeiro de tudo. Eu quero desejar uma ótima semana pra geral, né, hoje é o último dia do mês, né, finalmente tá terminando o janeiro, porque vamos combinar, né, que o mês demorou demais. E, como eu tinha falado, então, né, amanhã, na terça, vai ter atualização massiva, tá? Já foi anunciado pela Epic Games, vai acontecer às 6 horas da manhã aqui no horário de Brasília, beleza? No caso, né, em Portugal, 9 horas da manhã no horário de Lisboa. Então, né, como de costume, né, bem cedo vai estar fechando servidores aqui no Brasil. Eu acho que por volta, né, das 7 horas, 7 e meia, já vai ficar disponível, né, pra galera poder jogar. E, de acordo, né, então, com o Ian Zitz, essas aqui, né, são as novidades que podem chegar amanhã mesmo já nessa atualização massiva, tá? Ele reuniu algumas informações bem interessantes. Por exemplo, ele colocou aqui, né, que vai ter, possivelmente, né, cosméticos de colaboração, que eu já vou comentar mais detalhes, tá? Porque isso aqui já foi vazado, né, por criadores e tudo mais. Eu já comento mais sobre isso. Local Caverna Clandestina. O chefão, né, Bruto da Ordem Imaginada. Ele pode aparecer no mapa já, né, possivelmente nesse novo local, que é um NPC, né, que foi vazado já faz um certo tempo. A SMG Ferrão do Bruto da O.I., da versão mítica. Essa, no caso, não é a SMG que eu comentei com vocês, né, que tá sendo desenvolvida. É a mesma SMG que já tá desde o início da temporada. Só que, pelo jeito, né, esse chefão vai ter a versão mítica dela. Então, não sei, né, tipo, se a galera vai gostar muito, né. Afinal, a SMG Ferrão, né, a galera já critica que é muito boa. Então, vamos ver, né, se essa versão mítica vai ser muito apelona. O Fundação, né, Máscara da Protetora. Isso eu não comentei ontem com vocês. Eu só tinha esquecido da Máscara da Protetora, que também vai ser liberada. Novas tarefas, né, de temporadas semanais, né, isso é padrão. E possível retorno do Revolver barra Espingarda Pesada, tá. Eu já comentei também, né, sobre essas duas armas, que elas foram atualizadas pela Epic Games e podem estar voltando, né. A arma principal, claro, é a Espingarda Pesada, né, que é uma shotgun, né, uma classe de arma que muita gente gosta. Então, né, ela pode estar voltando amanhã ou, quem sabe, né, o Revolver volte amanhã. Eu acho que algum novo item vai ser lançado amanhã, tá. Tipo, além dessa versão mítica da SMG Ferrão, eu acho que algum novo item pode ser lançado, como eu falei, aquela nova SMG. Ou talvez, né, vai voltar um desses dois itens que ele falou aqui, né, o Revolver ou a Espingarda Pesada. E no final, né, ele colocou etc, porque, claro, né, assim como toda atualização massiva, vai ter vazamento aí de skin e tudo mais. E, bom, agora eu quero falar, né, do local Caverna Clandestina, que, pra quem não tá ligado, esse local já tinha meio que sido vazado, tá, um certo tempo atrás. Vai ficar ali numa montanha, beleza, como dá pra ver aí nesse mapa. Então, né, esse vai ser o novo local, que pelo jeito vai chegar amanhã ali, né, vai ter esse novo chefe, vai ter a arma mítica dele também. E como eu disse, né, vão ter cosméticos de colaboração. E isso a gente sabe, né, porque alguns criadores de conteúdo já comentaram, né, que vão estar recebendo itens antes aí da galera, né, geralmente pra divulgar e tudo mais. E vai ser item, sim, de colaboração, tá. Porque o criador de conteúdo, NanXSS, acho que é assim que se fala, ele especificou, né, algumas coisas a respeito desses itens que alguns criadores vão estar recebendo, né. Ele comentou que sim, é uma colaboração, né, uma colab. Isso eu acho que ninguém tinha dúvida, né, porque geralmente a Epic, né, faz isso pra divulgar, né, os novos itens aí da colaboração e tudo mais. Vai ser uma nova versão de um conjunto popular. E isso aqui é um detalhe bem interessante. Vão ter duas skins, duas mochilas, duas picaretas e um gesto, né. Ele comentou que não há mais informações a respeito disso, né. Eu acho que vai ter as Adelta também, né, afinal tem tudo ali menos as Adelta, basicamente. Mas, enfim, né, vão ser vários itens aí dessa nova colab. E como eu disse, esse trecho ali, nova versão de um conjunto popular, é uma parada muito importante, né, porque isso tá indicando, né, pra boa parte da galera, pelo menos, que pode ser aí novos itens do Homem-Aranha, né. Tipo, foi lançado recentemente ali o Duende Verde, né, já teve a versão ali do Tom Holland sendo lançada no final do ano passado. E a galera, né, tá pensando que novas versões, né, outras versões, no caso do Homem-Aranha, vão ser lançados, né, através dessa colaboração. Mas, um detalhe importante, né, como eu falei pra vocês, né, tem sim já indícios de novas collabs, né, que estão vindo por aí, por exemplo, do Pacificador, também do De Volta para o Futuro. Mas, esse trecho, né, que o cara falou, nova versão de um conjunto popular, dá a entender que é o de skins que já tem no jogo, tá ligado? Skins populares que tem no jogo. Então, por isso, a galera, né, tá apostando que sim, vão ser, né, outras versões do Homem-Aranha, quem sabe outros personagens aí chegando no jogo, tá ligado? Só que, né, um lembrete, pode ser também que a Epic Games vai trollar geral e vai fazer como foi, né, a última parceria com o Jordan. Não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado, né, teve a segunda parceria com o Jordan, que a Epic Games lançou, né, duas novas skins, entre aspas, tá ligado? Que são duas skins que já tinham no jogo há muito tempo, só que com uma versão diferenciada, tá ligado? Então, eu não sei se a Epic Games vai estar fazendo isso nessa colaboração, tipo, colocando os personagens que já tem no jogo, só mudando, tipo, a cor da roupa, alguma coisa assim, mas eu espero que esse não seja o caso, né? Espero mesmo que a galera esteja certa nos palpites, vai ser, né, quem sabe, uma nova versão ali, né, outras versões do Homem-Aranha, né, outros personagens, mas se for, né, collab ali com De Volto Pro Futuro, né, Pacificador, como eu falei, né, eu também não ia ficar nem um pouco triste, afinal, são collabs, né, completamente diferentes aí também. Mas, enfim, né, fique ligado amanhã, né, os criadores, contudo, já vão estar fazendo vídeos aí, né, jogando com esses novos itens, eu, né, infelizmente, não recebo esses itens da Epic Games, mas, enfim, rapaziada, olhem só. Outra parada que eu quero comentar a respeito, né, de item, é que foi removido recentemente, de modos competitivos, o Revitali Suco, tá, por conta de um problema. Já faz dois dias, se eu não me engano, mas até agora, não voltou ao normal, tá, porque a Epic Games comentou que eles iam atualizar, se fosse reativado, até agora não falaram mais nada, então, eu acho que vai voltar só amanhã mesmo, né, na atualização, geralmente eles resolvem vários bugs, então, acho que esse bug aqui, também vai ser corrigido, mas, enfim, né, se você jogar modo Arena aqui, mais pra de noite e tudo mais, fique ligado que o Revitali Suco ainda não tá disponível em competitivo. E pra fechar, mano, só falando uma curiosidade, é que hoje completa exatamente 4 anos que foi lançado a Minigun, sim, 4 anos. Ela chegou, né, logo após a atualização lá de Torres Tortos, durante a segunda temporada do capítulo 1, né, uma arma muito antiga, né, ela foi colocada no cofre, voltou, foi colocada no cofre de novo, enfim, né, mas acho que todo mundo, pelo menos, jogou com a Minigun, né, uma vez ali, porque é uma arma que volta e sai, né, com bastante frequência aí no jogo. De qualquer forma, né, ela voltou, por exemplo, temporada passada, né, quando apareceu na versão lá do Cubiverso e tudo mais. É uma arma, né, que eu sinceramente gosto muito, né, não sabia que era tão antiga, eu lembrava que ela tinha sido lançada lá no início, mas eu pensava que foi, tipo, na quarta, quinta temporada, e não na segunda, tá ligado? Realmente já faz muito tempo, né, então parabéns Minigun, né, completa hoje 4 anos, aí desde o seu lançamento no Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que amanhã, como eu falei, 6 horas da manhã, os servidores vão ficar offline, né, vai ter atualização massiva, né, e como sempre, claro, eu vou estar trazendo, né, todas as novidades, vazamentos o mais rápido possível aqui pra vocês, então fique ligado no canal, né, vão ter vários vídeos interessantes amanhã, se chegar, né, algum item novo e tudo mais, né, claro que eu vou estar mostrando para vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, que amanhã, além da atualização, também vai estar chegando, né, uma nova parceria, né, duas novas skins, pelo jeito, né, vários itens envolvendo essa parceria, né, que muita gente está postando que são já, né, novos personagens, ou novas versões, quem sabe, do Homem-Aranha, tá ligado? Afinal, né, ele tem muitas versões, e a galera, né, tem muita expectativa da Epic Games lançar novos personagens, então fique ligado, né, pode ser que amanhã, né, isso realmente pode acontecer, mas não é confirmado, essa parceria vai ser revelada que eles vão estar recebendo as esquinas antecipadamente, e vão mostrar para nós, acho que já amanhã de manhã, aí. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!